Para fazer lavagem no seu filho, primeiro aprenda a fazer lavagem em você. Vem comigo e vamos ter uma conversa aqui. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e no vídeo de hoje vamos falar sobre lavagem nasal. E vamos ter uma conversa franca aqui, porque os pais precisam saber o que é uma lavagem nasal, qual a sensação, como fazer para conseguir fazer no seu filho. Para você ter todas as sensações, saber o que o seu filho está passando. Mas vamos ter essa conversa logo, logo. Primeiro vou pedir para vocês já clicarem aqui, se inscreverem no canal, ativar o sininho. Nosso canal está arrebentando. Seja muito bem-vindo ao maior canal de otorrino do mundo, o primeiro a atingir 1 milhão de inscritos. E vocês vão encontrar muitos vídeos sobre lavagem nasal, rinite, sinusite, ronca, pineia, carne esponjosa, desvio de septo, cirurgias, enfim. Tudo que vocês precisam saber de otorrino, tem aqui no canal. Agora, bora ter essa conversa aí. Bom pessoal, é indiscutível que lavagem nasal é uma prática muito saudável, ajuda muito as pessoas, diminui a chance de precisar tomar antibiótico no quadro de gripal e de sinusite, melhora quadros de rinite, pode aliviar vários sintomas e te dá muita qualidade de vida, porque o nosso principal filtro, que é o nariz, precisa ser lavado todos os dias para funcionar bem. Então, no dia a dia, respirando um ar que não é puro, é pó, poeira, fuligem, no final do dia esse nariz precisa um pouquinho aí de limpeza para poder no dia seguinte estar bem. Você não escova o dente todo dia? Você não toma banho todo dia? Lava aí o cabelo, usa shampoo, lava o corpo e o nariz. Por que o nariz, essa discriminação com o nariz? Vamos dar o que o nariz precisa. Mas, as crianças também é extremamente importante fazer essa lavagem nasal, porque vai diminuir quadros gripais, vai diminuir a adesão do vírus no nariz, vai diminuir quadros de sinusite, vai melhorar para quem tem rinite crônica, tudo isso já é indiscutível. Mas, imagina como que é para pegar uma criança e falar, vamos fazer uma lavagem nasal. Não, não quero pai, quer, porque eu vi lá no canal que você precisa fazer lavagem nasal que vai ser saudável. Vem cá, segura a criança, a mãe segura a testa, pega a garrafa, põe no nariz da criança, a criança já vai indo, vai indo, aperta e vira todo aquele fuzuê. E aí a criança traumatiza, incomoda o ouvido, não porque a lavagem causa isso, mas porque é a maneira que foi feita que causou tudo isso. Então, nós temos que ter a consciência do que é a lavagem. Porque tem muitos pais que fazem a lavagem nas crianças e nem sabem o que é a lavagem. Eu, por mim, as crianças têm que ter autonomia para fazer a lavagem no nariz. Porque se ela sentir algum incômodo, ela para. Então, a lavagem é colocar 240 ml de água filtrada, colocar um sachezinho de sal, fechar, chacoalhar bem para poder dissolver esse salzinho. Está pronto aqui o seu soro fisiológico que você preparou. E aí vai colocar no nariz, vai inclinar a cabeça para frente, virar de lado e apertar devagar. Devagar é devagar mesmo. Se você fizer, primeiro, você, antes de aplicar essa força no nariz, põe, enche de água para não desperdiçar o sachezinho de sal e faz isso. Aperta dessa maneira. Você vai ver que esse soro, esse líquido vai bater no teto. Agora, você faz um pouco mais devagar. Você vai ver que vai subir mais ou menos um metro de altura. Agora, o seu desafio é colocar a força que vai ficar mais ou menos, no máximo, até 5 centímetros de altura. Então, a velocidade que você vai apertar é assim, presta atenção. Ó, ó, ó quanto tempo que eu já estou apertando e ainda não foi até o final. Ó, 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 até chegar aqui, tá? Então, leva aí pelo menos uns 10 segundos. Agora, imagina, você segura a criança, a mãe está segurando, coloca isso dentro do nariz, e o que você vai fazer? Vamos lavar! Você vai apertar assim, todo esse soro, ou boa parte dele vai parar no ouvido, vai incomodar, vai ter dor, vai chorar, vai ter... E isso não vai ser legal. Então, aprenda a fazer essa lavagem nasal. Tem vários vídeos aqui no canal explicando. Então, põe vedas daqui, não pode ser aqui encostado no septo, tem que direcionar bem isso aqui. Inclina a cabeça para frente, vira de lado, aperta devagarzinho, respira com a boca aberta, você vai ver o soro dando a volta e saindo. Depois vai fazer do mesmo lado, vai fazer do outro lado. É muito legal vocês fazerem a lavagem e começar a desafiar a criança. Aperte isso aqui, ah, joga um pouquinho no banho, na hora do banho é melhor hora. Para criança, existe aqui, ó, com 120 ml, que é a metade do grandão. Até o bico ele é diferente, a abertura dele é diferente, a anatomia dele é diferente para não incomodar a criança. E pede para a criança colocar no nariz e apertando devagar. Até o frasco aqui, ele é mais durinho do que esse. Esse é bem mais mole, esse é mais durinho, para ter um pouco mais de controle para a criança fazer a lavagem. Então, você coloca, pede para a criança colocar um pouquinho e soltar, pede do outro lado um pouquinho e soltar, depois começa a mostrar que você consegue tirar o soro para o outro lado e começa a desafiar a criança. Isso leva 3, 4, 5 dias, a criança já está fazendo a lavagem sozinha, entrando de um lado, saindo do outro. Muitas vezes você pode pedir ajuda, licença para a criança, nunca segura a criança para fazer a lavagem. Se tiver que segurar, não é legal e não vai ser adequado e a criança vai forçar e não vai conseguir fazer a lavagem da maneira correta. Então, a criança tem que estar muito engajada para fazer essa lavagem nasal. Certo, pessoal? Então, vamos fazer. Eu vou deixar um vídeo aqui mostrando como é feita a lavagem nasal, passo a passo. Assistam esse vídeo e vocês vão ver como vai melhorar a saúde respiratória das crianças. Essa lavagem nasal nada mais é do que uma garrafinha que você vai colocar soro dentro do nariz e vai entrar de um lado e sair do outro. Na verdade, essa garrafinha, ela vem com sachê de sal dentro e aí você pode colocar água filtrada. Se você ferver a água e esperar esfriar, você pode colocar aqui. Se ferver a água filtrada, melhor ainda, tá, pessoal? Aí você vai colocar um sachêzinho de sal aqui dentro e isso se torna uma solução salina, que é igual o soro fisiológico. Ah, doutor, mas eu posso colocar soro fisiológico direto aqui? Pode, você pode comprar uma garrafinha de soro fisiológico, encher ela e fazer a lavagem. Só que, veja se vale a pena, porque normalmente sai mais caro você colocar soro do que você usar o sachê mais água filtrada, certo? Eu vou pegar aqui uma garrafinha de água mineral, 240 ml. sigam passo a passo, não pule em nenhuma etapa. Despreza todo o sal, fecha a garrafinha e você vai chacoalhar. Muitas pessoas falam, doutor, eu sinto muito incômodo ou eu tenho medo de me afogar. E se a água ir para o pulmão, o que eu faço? E o meu ouvido vai doer? Porque eu já fiz uma vez, eu já vi que pode doer o ouvido. Se vocês seguirem passo a passo, não. É igual uma faca. Se você pegar uma faca e falar, nossa, eu vou cortar um tomate, vou aprender a cortar um tomate. Você vai aprender a cortar um tomate. Fala, nossa, mas a faca, eu ouvi dizer que ela também pode entrar na barriga, pode matar. Opa, pode, pode. Só que você tem que usar da maneira correta. Então, se você fizer a lavagem da maneira correta, você não vai ter problema nenhum, tá pessoal? E é difícil dar problema, mas sigam passo a passo, tá? Então, primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai posicionar aqui, não é assim, tá? O sépto tá aqui. Se você direciona assim, você tá tampando a saída dessa garrafinha. Então, você tem que colocar assim, tá? Ele paralelo ao sépto, assim. Quando você for apertar, você vai apertar devagar. O soro, deixa eu pegar aqui o cara rachado. O soro vai entrar por aqui, vai passar perto da tuba auditiva aqui, vai dar a volta e vai sair para o outro lado. Então, nós vamos inclinar a cabeça para ajudar esse soro a fluir melhor, tá? Só que, se você apertar com muita força, vai criar uma pressão muito grande aqui. E esse soro pode entrar por esse canalzinho e pode incomodar o ouvido. Então, não é para você sair apertando com tudo. Não foi feito para isso. A lavagem, ela vai funcionar por arrasto. Então, você vai deixar ali, ele entra devagar, sai do outro lado devagar. É o arrasto que vai fazer a secreção sair. Inclusive, se você fizer com muita força, às vezes o catarro nem sai. Você fazendo devagarzinho, se tiver com catarro, ele vai sair. E, geralmente, sai aquela melecona bem grandona. Muitas vezes, a pessoa está com o nariz entupido. Também, vai apertar com força. O soro não tem como ele passar com facilidade. Vai criar uma pressão maior, vai para o ouvido. Então, sempre bem devagar. Mesmo que o seu nariz esteja aberto. Fez a lavagem, deixa escorrer. Não açoa o nariz. Se você açoar o nariz, que dá muita vontade, você vai criar mais pressão nessa região. E aí, o soro que está aqui, pode ir para dentro do ouvido. Então, após a lavagem, não açoa o nariz. Isso pode incomodar muito o ouvido. Você vai puxar ou você pode assoprar o nariz. Açoar é quando você pega um lado e faz com força. Mas se você pegar e fazer só contínuo, uma vazão de ar contínua, ele não cria pressão e não vai incomodar o ouvido. Certo? Crianças. Nunca pegue a criança à força e faça a lavagem nasal. Eu vou fazer já já essa lavagem, viu? Nunca pegue criança à força. Quando você pega a criança à força e vai aplicar, ela vai estar se mexendo e esse método, se você força, pode incomodar o ouvido. Tá, pessoal? E pode ir soro para dentro do ouvido. A criança pode reclamar. Então, você vai fazer a lavagem na frente da criança. Você vai devagarzinho jogar um pouquinho. Na hora do banho, é um excelente horário para você começar a treinar a sua criança e tentar desafiar um ao outro. Vamos tentar ver quem consegue fazer sair do outro lado. Você faça primeiro em você, dê o exemplo e depois comece a fazer na sua criança. E deixe a criança, muitas vezes, apertar. Porque se ela se sentir incômoda, ela para. Agora, se você estiver segurando a criança e estiver esperneando, você não sabe se ela está esperneando porque ela não quer ou porque ela está se sentindo incomodada. Certo? Combinado? Então, bora fazer a lavagem. Então, vamos lá. Tentar me virar aqui com o que eu tenho aqui em frente da cama. Então, você vai encaixar aqui, nunca assim, é desse jeito. Inclinar a cabeça para frente. Deixa eu puxar aqui. Para frente e de lado. E devagarzinho. Ó, abre a boca. Eu vou assoprar o nariz? Não. Eu vou assoprar. E é? Assim. Ou eu posso puxar também. Puxar para dentro. E já fiz um lado. Vamos fazer do outro agora. Aí eu inclino a cabeça. Coloco aqui. E devagarzinho vou jogando. Vou assopar o nariz? Não, né? Só desse jeito. Limpo. E vou puxar aqui. E aí, todos os seres da face. Todos não, mas a maioria dos seres da face pode inundar com soro. E quando a gente abaixa a cabeça, por exemplo, assim, muitas vezes pode sair, ó. Pode sair soro. Porque ele está dentro do seio da face, ó. Podem perceber que minha voz está anasalada. Isso é porque o soro foi parar dentro do seio da face, tá, pessoal? Mas conforme você faz alguns movimentos ao longo do dia, às vezes pode fluir um pouquinho mais de soro. E você pode sentir escorrendo. Então, você vai amarrar o sapato, às vezes você vê uma cachoeirinha ali descendo. É normal. Isso faz parte do processo, tá, pessoal? Então, com isso, você sente seu nariz muito mais livre. Você tirou várias impurezas. Você está prevenindo rinite, sinusite. Tirando as impurezas, você não irrita o nariz. E a sinusite também, muitas vezes, é cumulo de secreção. Você tira o excedente da secreção. Então, se você estiver bem, no outono, eu recomendo que faça uma ou duas vezes por dia. Se você estiver bem. Se você estiver com catarro, você pode fazer três, quatro vezes por dia. O catarro começou a melhorar, ficar menos espesso, diminui para três. Está menos espesso? Dois. E aí, você mantém em duas vezes por dia, tá, pessoal? Mas é importante você não exagerar. Fazer, por exemplo, seis, sete vezes por dia. Porque, senão, você pode tirar todo o muco que está causando problema e o muco protetor. É extremamente importante também para o nosso nariz. Então, não exagerem na lavagem também. Viram só, pessoal? Como é simples fazer essa lavagem nasal? Como é tranquilo? Como você consegue fazer a lavagem nasal e ter tudo isso? Agora, pratiquem. Comecem vocês a praticarem. Percebam a diferença que vai dar na respiração. Comece fazendo as crianças e vamos ter mais saúde respiratória. Certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês consigam fazer a lavagem. O filho de vocês e podem ter certeza. Eu tenho pacientes de três anos de idade que fazem a lavagem nasal sozinhos. Então, vocês conseguem. O filho de vocês também vão conseguir. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fazendo lavagem da maneira correta. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto